Será que o cachorro foi sempre o melhor amigo do homem? Quando aconteceu a domesticação dos cães? Será que existe menção deste animal na história antiga? O vídeo de hoje tá cheio de bichinhos fofinhos, então se você ficou interessado, vem com a gente! Oi gente, meu nome é Ana Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal com história. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o animal que é considerado o melhor amigo do homem, o cachorro. Para aqueles que acham que os cães apenas fazem companhia aos homens, saiba que estes ajudaram a moldar a pré-história e estão presentes em diversas culturas ao longo da história antiga. Assim, provavelmente os cães, canes familiares, foram os primeiros animais a serem domesticados, o que deve ter ocorrido há mais de 20 mil anos atrás. No geral, considera-se que os cães são originados dos lobos cinzentos que se aproximaram dos acampamentos humanos em busca de alimento. Alguns desses lobos, por apresentarem um comportamento menos agressivo e arredio, foram progressivamente se aproximando até serem acolhidos nesses grupos humanos, passando então a acompanhar os grupos de caçadores e coletores nômades. Estudos feitos a partir de DNA mitocondrial indicam que o cão doméstico pode ter se originado de populações distintas de lobo cinzento, demonstrando que o processo de domesticação pode ter ocorrido mais ou menos ao mesmo tempo em diferentes locais. Rapidamente, o cão se tornou mais do que um animal domesticado para essas populações pré-históricas. Com um forte instinto de grupo, os cães passaram a se reconhecer e também a serem reconhecidos como parte afetiva desses agrupamentos humanos, atuando na defesa, caça, companhia, também no pastoreio de rebanhos mais tarde e até mesmo na atração de carga e como arma de guerra. Na verdade, entende-se a relação homem-cão, cão-homem como mutualismo, onde ambas as espécies são favorecidas e melhoram a sua capacidade de sobrevivência por estarem juntas. Assim, considera-se que a seleção genética a qual esses cães passaram ao longo do tempo acentuaram a capacidade de interação, sociabilização e também de um reconhecimento das emoções humanas. Se você está gostando desse vídeo, já sabe, deixe a sua curtida. E se você ainda não for inscrito no canal, eu queria te convidar a se inscrever para continuar acompanhando o nosso conteúdo por aqui, que é de pré-história e história antiga. Queria te lembrar também de seguir a nossa página no Instagram, arroba com história, porque tem muita novidade vindo por aí. Então, fique atento! Essa rica interação surgiu provavelmente na Ásia, se espalhando por todos os continentes. Assim, existem registros de cães associados a humanos em vários locais do mundo. Aliás, considera-se que o encontro de restos relacionados a cães antigos, como sepulturas e ossos, comprova inequivocamente a presença humana, mesmo sem os restos materiais destes. Na Ásia, temos quatro destaques incríveis. E o primeiro deles é de um filhotinho de 18 mil anos, que é a coisa mais bonitinha do mundo, encontrado na Sibéria, Rússia. Ele foi apelidado pelos pesquisadores de Dogor, que é a junção de Dog e Or, que traduzido significa cachorro ou, porque a sua espécie ainda não foi definida. Os restos mortais desse animal têm intrigado os pesquisadores. Isto porque Dogor tem a aparência de um cachorro, mas testes genéticos mostram que ele não é um cão, tampouco um lobo. David Stanton, que fez parte da pesquisa, sugere que o espécime seja de uma população ancestral a ambos, podendo pertencer a um tipo completamente novo de canino. Felizmente, Dogor se encontra em um ótimo estado, o que poderá ajudar os especialistas a elaborar hipóteses mais precisas. Ainda existem muitas descobertas a serem feitas. Recentemente foram encontradas, entalhadas em pedras, na Arábia Saudita, cenas que retratam grupos de cães sendo usados por caçadores humanos. Estas representações datam entre 9 mil e 8 mil antes de Cristo e são os mais antigos registros gráficos da domesticação do melhor amigo do homem. Através da identificação das imagens na observação do porte físico dos cães, o rabo enrolado na ponta e da própria localização do sítio arqueológico, entende-se que são uma das raças mais antigas do mundo, o chamado Cão de Canaã, raça conhecida posteriormente porque, mesmo antes da invasão romana na região da Judéia, por volta de 63 a.C., eles já faziam companhia aos israelitas. Uma curiosidade é que é possível identificar nas imagens o pescoço de cães atado por uma corda à cintura do caçador, o que torna esse baixo relevo mais antigo registro de uso de coleiras. Dos mais de 1.400 painéis de rochas já descobertos, em que estão representados mais de 7 mil animais de todas as espécies, as que contêm cachorros, em geral, são de um período de transição entre a ocupação da península por povos caçadores e coletores, por volta de 10 mil a.C., e a adoção da pecuária após 8 mil a.C. Ainda pensando nos cães associados à parceria na caça, o primeiro registro escrito conhecido está na epopeia de Gilgamesh, escrita há cerca de 4 mil anos atrás. Nela, há a menção de sete cães de caça que eram controlados por coleiras e guias pela deusa mesopotâmica Inanna. Já na China, é válido lembrar do cão como sendo representante do calendário chinês, introduzido em 2637 a.C. Curiosamente, o segundo dia do ano novo chinês é considerado o aniversário de surgimento dos cães. O cachorro podia estar também associado às famosas estátuas de animais protetores, em regiões como China, Japão, Coreia, se apresentando em uma mescla entre cão e leão. Na Europa, o primeiro destaque vai para um achado super interessante, que é a do cão de Muji, em Portugal, que contém vestígios de um enterramento que foi feito com cuidado. Tendo sido descoberto em 1863, o esqueleto quase completo desse cachorro está datado de 8 mil anos e é o mais antigo da Península Ibérica. Partindo agora para o mundo romano, os cães também eram tidos como guardiões e protetores, sendo exaltados por sua bravura e fidelidade. Na literatura greco-romana, aparecem desde o início relacionados à figura do cão de três cabeças, Cerberus, que era responsável por guardar a entrada do mundo dos mortos. Um exemplo disso na arte é este vaso de cerâmica de figura negra de Heracles e Cerberus, de cerca de 530 e 520 a.C. Na Grécia, assim como na antiga Suméria, o cão estava geralmente associado a divindades femininas. As deusas Ártemis e Écate, por exemplo, mantinham o cães sob sua guarda. O uso de cachorros na guerra é uma prática militar que remonta desde a antiguidade. Em geral, os cães de guerra foram usados para intimidação, perseguição, combate e rastreio. O cão de combate mais conhecido dos romanos era o Molossos romano. Provavelmente, a história mais famosa de cães da Grécia é a de Arcos, que na Odisseia de Homero é o leal amigo do rei Odisseu de Ítaca. Há que se falar ainda que houve uma diminuição notável de cães após o período de declínio e queda do Império Romano, o que nos leva a refletir sobre a transição para a Idade Média. Você sabia que o aviso Cuidado, cão bravo, é muito mais antigo do que parece? Curiosamente, foram descobertas inscrições em latim com cave canem, que quer dizer tenha cuidado com o cão. Esta famosa frase, referência muito usada hoje, era também comum de ser encontrada na entrada de casas e vilas romanas. Com a representação de um cachorro bravo acorrentado, a inscrição servia para alertar sobre a presença de um cão de guarda, mesmo que muitas vezes fosse apenas um blefe para desestimular a invasão de pessoas mal-intencionadas. Na África, muitos nobres egípcios possuíam cachorros de estimação como forma de status, ostentando coleiras ornamentadas e placas de identificação. Partindo também de um entendimento religioso, muitos cães eram mumificados e sepultados, por exemplo, no tempo de Anubis, divindade egípcia que assume o papel de deus dos mortos, que se caracteriza por possuir a cabeça de chacal, uma espécie de canídeo. Um caso interessante é a do cão conhecido como Abutil, que morreu em um período anterior a 2200 a.C. no Egito Antigo. Acredita-se que ele tenha sido um cão de guarda real que viveu na Sexta Dinastia, entre 2345 a 2181 a.C., tendo recebido um elaborado enterro cerimonial na necrópole de Gizé, a mando do faraó. Sobre ele existe uma pedra inscrita, listando os presentes ofertados pelo faraó. Apesar de nenhuma imagem ter sido encontrada, o texto caracteriza como um tezen, um cão de caça de corpo esbelto, semelhante a um galgo inglês, com orelhas eretas e uma cauda encaracolada, que aparece representado em diversos momentos ao longo da história da civilização egípcia antiga. Outro indício está no fato de que seu nome, na forma transliterada, significa com orelhas pontudas. Pensando nas Américas, é preciso lembrar que os cães chegaram no continente americano, vindo da Sibéria com as levas de migrações humanas por volta de 10 mil anos atrás. A partir do Estreito de Beringue, os cães foram levados para toda a América do Norte e, posteriormente, para as outras Américas. Como diz Felipe van der Velden, O cão domesticado estava bastante difundido na América antes da conquista. Existem ricas evidências históricas, arqueológicas e, mais recentemente, genéticas da presença do cachorro entre populações indígenas por toda a América do Norte e México pré-colombianos. Sua distribuição na América do Sul é questão mais espinhosa. O cão não é um endemismo neotropical, tendo migrado do Norte para algumas regiões sul-americanas. Não obstante, sabe-se que o cão estava ausente na maior parte da Amazônia, tendo sido introduzido pelos conquistadores europeus. Boa quantidade de relatos de contato efetivamente observa que o cachorro foi rapidamente adotado pelos grupos indígenas, muitos dos quais mesmo pediu filhotes aos brancos que encontrava. Um estudo genético recente feito a partir de ossadas de 71 cães nativos americanos e siberianos identificou que os cães americanos são geneticamente distintos daqueles encontrados em outros lugares do mundo e representam um ramo único dentro do grupo. Contudo, pouquíssimo restou dessa herança genética nos cães atualmente encontrados no continente. O cão nativo americano foi rapidamente substituído pelos cães trazidos pelos europeus após o contato de 1492. Acredita-se também que, assim como os indígenas, as raças de cães americanos podem ter sido dizimadas por doenças trazidas junto com seus irmãos europeus ou mesmo tenham sido caçados e impedidos de se reproduzir pelos colonizadores. Por outro lado, os cães que chegaram com os europeus ajudaram na conquista do novo mundo. Os cães europeus, assim como os cavalos, estranhos ao conjunto faunístico americano até 1492, teriam sido formidáveis instrumentos de um violento e particularmente cruel processo de colonização. A eficácia de cachorros ferozes, especialmente galgos e mastins ingleses, cães de fila luso-brasileiros e os muito famigerados mastins espanhóis, no processo de sujeição, controle e ou extermínio de pessoas, aldeias ou grupos indígenas inteiros, constituem um dos tropos centrais na interpretação da conquista europeia, sobretudo ibérica, da América. Os cães nativos eram parte integrante da vida das pessoas na Mesoamérica pré-colombiana. Independentemente de sua localização ou cultura, eram reconhecidos como seres pertencentes não apenas ao mundo natural e dos humanos, mas a este mundo e ao outro. Acreditavam que os cães viajavam entre os mundos, ajudavam as almas dos mortos, alertavam os perigos para os vivos e ao mesmo tempo eram considerados fontes de alimento, companheiro e guardião da vida diária. São ricamente representados em suas cerâmicas. Na região do Peru, o cão sem pelo foi o animal de estimação das culturas pré-incas da zona costeira do norte, mas também foi mantido durante o Império Inca, sendo classificado como uma das seis diferentes raças de cães do Império. Contudo, a atual raça de cão pelado do Peru não está em nada geneticamente relacionada ao cão nativo original. A presença de cachorros junto a indígenas brasileiros só foi documentada em 2017, com a descoberta de um moçada em depósitos vitorâneos na Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, com a data aproximada de 500 d.C. Este cão brasileiro, olha aí a reconstrução dele, tinha tamanho médio, pelagem provavelmente preta e marrom e se alimentava basicamente de peixes e produtos marinhos. Como é um achado único, pouco se sabe sobre o seu papel na sociedade em que estava incluído. No continente da Oceania, dois cães ferais se destacam, o Jimbo australiano e o cão cantor da Nova Guiné. Para lembrar, os animais ferais são aqueles que deixam o ambiente doméstico e retornam ao estado selvagem. Essas duas subespécies se desenvolveram em um período em que as populações humanas estavam mais isoladas umas das outras, por isso possuem diferenças genéticas marcantes de outros grupos de cães. Os Jimbo chegaram à Austrália por volta de 4 mil anos atrás, trazidos por navegadores austronésios e não com os primeiros aborígenes. Eles tornaram-se ferais e ocuparam o nicho de principal predador do continente, provavelmente contribuindo com a extinção de marsupiais carnívoros nativos como o lobo da Tasmânia. Os Jimbo possuem um papel proeminente na cultura dos aborígenes australianos com várias histórias e cerimônias. Eles também são retratados em esculturas e pinturas rupestras. Atualmente estão ameaçados de extinção pela caça feita por fazendeiros, que no século XIX chegaram a construir uma cerca de 8.500 quilômetros para isolar o sudeste da Austrália do Jimbo. O raro cão cantor da Nova Guiné é encontrado em áreas montanhosas da ilha da Nova Guiné e recebe este nome devido a sua vocalização melódica. É provavelmente o tipo de cachorro mais antigo. Esta subespécie chegou à ilha aproximadamente há 6 mil anos, tornando-se feral. Seu comportamento e hábitos na natureza são pouco conhecidos. Atualmente, muitos indivíduos são criados novamente como animais domésticos. O cachorro é ou não é o melhor amigo do homem? Alguns dizem que sim, mas é certo que a interação entre o homem e o cão ajudou a moldar as civilizações pré-históricas e antigas e até hoje influencia comportamentos. A história antiga tem muita história para contar e eu espero que você tenha curtido esse vídeo. literalmente também. Então, deixe o seu like e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!